Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos, tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de Libra. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. E vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos, tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Libra, o seu arcano maior aqui para abertura de portais é o despertar. O dependurado, arcanjo Gabriel. Aqui fala de notícias, abertura de caminhos, mensagens. Mas o despertar fala sobre o acordar, o enxergar, o cair em si. Enxergar uma situação, enfim, o que seja, com outros olhos. Ver de uma outra perspectiva. Ter clareza aqui. É o despertar mesmo, tá? Libra. Já cortei, mas vou cortar de novo. Pagem de copas. Tem uma mensagem. Fala de algo aqui, de intenções, de sentimentos novos, de desejar coisas novas. Aqui fala de um cuidado com o seu emocional, tá? Um carinho, né? Libra. O eremita. Que fala de isolamento, de ter se afastado, de estar recluso, né? No seu canto. Mas aqui fala de buscar o entendimento. Ou entendendo alguma coisa. Depois desse entendimento, dessa iluminação, dessa clareza que vocês têm, ou que tiveram aqui, vocês fazem um corte em alguma coisa. Vocês encerram, né? Resolvem. Dois de copas, uma parceria. Seja ela amorosa, profissional. Sete de espadas. Sete de espadas fala de alguém, né? Enfim. Fala de fazerem algo contra vocês, tá? Traição, puxada de tapete. Mas fala de uma grande decepção. Gente, cada um vive um momento, tá? Pode ser que vocês já tenham vivido há muito tempo, estejam vivendo isso agora. Ó, dez de paus. O encerramento, a finalização. Dez de paus fala do cansaço, né? Do esgotamento, de ficar carregando, suportando uma situação. Muito pesada, tá? Três de espadas. E bota pesada nisso, hein? Coração ferido, machucado, dores, mágoas e sentimentos. Tudo que fizeram aqui com vocês, não tem nada de legal aqui, hein? Rainha de ouros. Fala muito de segurança. De manter os pés no chão, sabe? Quando, mesmo com tudo... Não é que nada te abala. É que, assim, mesmo com tudo, isso, vocês têm que manter... Ah, sabia que era essa aí. Vocês têm que manter a sua força de confiança, né? Por que eu sabia que ela é essa aí? A rainha de espadas. Rainha de espadas é alguém muito racional. Fala da racionalidade, né? De ser racional. É porque, assim, diante dessa situação toda aqui, me veio o seguinte pensamento. Sabe quando agem, fazem algo contra vocês? E ao invés de você se revoltar... Eu sei que é difícil a gente conseguir fazer isso, mas não é suportar, né? São vocês agindo com frieza. Na verdade, todo mundo quer, né? Agir assim diante de uma situação. De traição, de trairagem, enfim, né? Aqui mostra... Sabe aquele... Como que fala? Fazer tudo a sangue frio? Calculadamente, pensadamente, estrategicamente... Isso. Nossa, Libra. O carro. E aí vem a sua atitude. O carro fala de você assumir o controle. Assumir o comando. Da situação. Então, você escolhe uma direção, segue essa direção. Então, é a atitude que você toma. E o carro... Esse rapaz aqui... Em todo o deck... Aqui é o tarot mitológico. Ele é o único que é diferente. Ele não aparece em outras. Eu não vi, pelo menos eu não reparei. Porque ele é o general. Ele lidera, né? Ele vai. Só vai. É foco. Ninguém para ele. Então, aqui mostra que... Diante de tudo que você... Planejou e pensou. Enfim. Você vai fazer. Você vai executar. Você vai tomar uma atitude aqui. Libra. Paz de copas. Aqui fala de algo que te deixa feliz, tá? Muito feliz. Eu acho que é a sua atitude. O resultado, não sei. Rei de paus. As de espadas. O corte. O as de espadas é o as da verdade, né? A espada da justiça, né? Fala da verdade. Do início. Assim, é quando corta tudo que é negativo, que é ruim. Para a verdade começar a aparecer. A verdade aparecendo. Aqui, gente. Tem uma situação bem assim. Não sei quantas pessoas estão envolvidas aqui nesse contexto. Ok? Três. Quatro. Mas aqui tem um caso de fizeram uma baita sacanagem com vocês. E não é que vocês vão revidar, dar o troco na mesma moeda. Não. Vocês estão ali calados, fazendo a sua parte, né? Porque vocês estão planejando. Não sei o que vocês vão fazer aqui. Bem assim. Estrategicamente. Ó. Vão encerrar um ciclo aqui. Cármico. As mudanças que vão ocorrer. E o novo ciclo que chega. A roda da fortuna é quando a roda gira. Tá? E é o movimento. É a mudança. E vocês fazem essa mudança. O que tiver que cortar, vai ser cortado. Pra que as coisas mudem. Repito. Não é uma vingança. Tá? É que aqui vocês vão usar da estratégia de... Não adianta me descabelar, ir lá e falar e fazer. Não. Vocês vão fazer tudo em silêncio. E vão resolver aqui a situação, ó. Dois de paus. Parados. Pensando aqui em como fazer. No que fazer. Ó. E o mundo. A grande mudança. Mesmo. Muita coisa vai mudar. É uma nova vida. Uma nova fase. Um novo trabalho. Que seja o novo, gente. Vocês vão fazer a mudança acontecer. Vão encerrar o que tiver que encerrar. Cortar o que tiver que cortar. E muita coisa aqui vai mudar na vida de vocês. Ou se vai. Três de paus. Talvez alguém aqui peça desculpa. Né? Perdão. Mas vocês já vão ter escolhido o seu caminho. Vocês já vão ter começado. Rei de ouros. É a sua segurança. Né? Vocês. Com a plena certeza do que vocês estão fazendo. Esse despertar aqui. Realmente são vocês acordando aqui. Pra tudo que aconteceu. Enxergando tudo que aconteceu. Porque aqui eu não sei. Como vocês vão ficar sabendo. Se vocês já estão sabendo. Não. Enfim. Mas aqui vocês acordam. Acordam pra situação. Mensagem. Algo. Alguém vim te falar. Não sei. Mas aqui você vai ver a situação com outros olhos. E você vai tomar as atitudes cabíveis. Né? Do jeito certo. Tá, gente? Do a quem doer. Vocês vão tomar atitude aqui. Vão encerrar o que tiver que encerrar. Fazer as mudanças que tem que fazer. E começar a vida nova aqui. Novo caminho. Novo novo. Tudo novo. Eita, Libra. É um negócio tenso aqui, hein? Libra. Desgaste. Cansaço. O rato, gente. Também fala de roubo, tá? Roubo em todos os sentidos, gente. Ah, tem vários sentidos pra roubo? Tem. Tem roubo material. Roubo energético. Até roubar ideia as pessoas roubam, não é? Quando a pessoa quer ser sacana, a picareta, ela vai, ela faz. O coração. Os peixes. E o jardim. Um convite aqui, um novo lugar. Mas aqui mostra você muito feliz e radiante. Não sei. Tem alguma coisa a ver com realmente financeiro, material. Um problema, tá? Que encontra solução, resolução. Que passa. As coisas boas começam a vir, né? Aqui fala de conexão, algo vindo ao seu encontro. A estrela tem a fé, confia, tá? Confia na sua intuição. Você vai tomar a decisão certa aqui. O labirinto que fala de estar procurando ou achar, encontrar algo. Uma mudança. Que pode ser de casa, de trabalho, de país. Do que quer que seja uma mudança. E aqui mostra a sua ansiedade. Eu acho que é pra que algo aconteça logo. Esperando algo, né? Os dados. Pra se arriscar e tentar. Ó. Tenha paciência, né? As coisas estão vindo no seu tempo. Libra. Tem uma situação aqui, realmente. De enxergar as coisas. A verdade mesmo. Tem muita coisa errada aqui que fizeram. Que agiram, enfim. Que fizeram contra vocês. Mas assim, já repito. Tem várias pessoas envolvidas aqui. Mas vocês assumem o comando. E vão atrás, sabe? Vão tomar uma atitude. Cortam tudo aquilo que não é pra ficar na sua vida. Encerram com tudo aquilo que não tá te fazendo bem. Ou que não te fizeram bem. Mas, de novo, essa história toda vocês vão saber, descobrir, enxergar, não sei. E aqui mostra vocês muito racionais. Fazendo tudo de caso muito bem pensado. Articulado, sabe? Orquestrado, enfim. É quando vocês fazem tudo mesmo a sangue frio. E aqui, vocês fazendo toda a mudança. Toda mesmo. Começando uma mudança, um caminho novo. Vai ter gente ainda que vai vir pedir desculpas pra vocês depois. Eu espero que faça sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. E aí E aí